Eu sou quase aluno Boa noite Firmeza, firmeza, firmeza Cara, quando vai chegando nessa época aqui Eu sempre fico refletindo sobre As formas da nossa cultura A forma que ela é divulgada, tá ligado? Antes de mais nada, parabéns pelo evento Parabéns aí, Red Bull É uma iniciativa da hora Eu olho o Music Academy faz um tempão Eu tô moscando que eu não sei falar inglês até hoje Mas fé em Deus que eu já comprei um livrinho Quem sabe até dezembro eu não trinco Mas enfim, mano Eu queria só... Me pediram pra dar uma ideia Eu queria falar sobre a importância da nossa cultura Tá ligado, mano? Que quando vai chegando perto do carnaval As coisas vão ficando bagunçadas Acho que no Brasil, nesses primeiros três meses Tudo fica muito bagunçado E o que eu queria dizer é mais ou menos assim Fim das alegoria Os gringos vem, tira mó lazer É nóis Divide a alegria com você É nóis Na Gozolândia é mó fácil dizer que é nóis Meu, mas sozinho na quebrada Só tô eu vendo a comunidade dar o sangue todo dia Pra as modelete global ser rainha da bateria Quem tem dinheiro alcança a sua fantasia sem zelo E quem burtou ela fantasia em sair desse pesadelo Pois quem é fica e ajuda a erguer outro carnaval Mas quem não é antes da quarta Tá dizendo tchau Tira a beleza natural que vence qualquer photoshop Põe paquita de silicone Mulher de ídolo pop Que só é atraente Quando taca a voz no mute Fala de comunidade Mas só conhece a do Orkut A serpentina moca o pote da víbora assassina Geral do filme anos atrás preveu a assassina Quem que me ensina a real do que eu vejo na pista Não deixa o samba morrer Embora esses verme insista A elegância de um mestre sala será mantida Ao pisar do lixo da calçada que cobre cada avenida Não tem hora melhor pra dar um basta excluir esses puto Antes que as porta-bandeiras tenham a bandeira de luto Marchinhas serão fúnebres, desfiles em memória Se nós não espirrar agora Quem não respeita a nossa história?